Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu finalmente entro no capítulo 1 do livro de Êxodo. E se você ainda não está inscrito no meu canal, ou se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aí da série do livro do Êxodo, olha, eu convido você a assistir desde o primeiro, que tem um contexto muito legal, tá? Se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho de notificação para você receber. Foi o primeiro livro que, quando eu comecei na minha caminhada com Deus, eu me apaixonei absurdamente por esse livro, e eu estudava dias e dias e dias sem parar. Eu estou aqui com a minha primeira, aliás, com a minha segunda Bíblia, toda rabiscada, não sei se você consegue ver. Tem anotação aqui de 1993, cara, quando eu me converti. Está até meio apagado, mas eu gosto tanto dessa Bíblia que eu vou usar essa versão para falar o vídeo de hoje. E o que é mais fascinante é que, cara, 35 anos depois de ler e de estudar, o Senhor continua revelando coisas novas de maneira extraordinária. E eu só posso glorificar a Deus porque eu não sou capaz na minha intelectualidade. Graças a Deus, por isso, eu coloco a minha mente cativa à obediência de Cristo, como eu falei em outro vídeo. E você deve estar falando, finalmente, o cara está entrando no capítulo 1 de Êxodo. Não, cara, eu nunca saí do Êxodo, eu sempre estive no Êxodo. E a prova que eu sempre estive no Êxodo é como esse capítulo começa. Então eu vou explicar esse livro para você, esse capítulo para você, talvez de uma maneira que você nunca tenha estudado. Falo isso em humildade de coração, tá? Porque eu nunca vi ninguém falar do jeito que eu vou te falar. Pode ser que tenha, né? Mas eu não sei. E certamente devem existir pessoas que sabem muito mais que eu. Mas o que eu tenho, compartilho com você. E o que é interessante, o que eu gosto sempre de fazer, é ler o capítulo várias vezes e tentar estruturar, né? Tentar achar quebras para ver o que está rolando, né? De uma maneira macro, para depois entrar na individualidade de cada bloco. Então eu tenho blocos para entender. E esse capítulo especificamente tem três blocos principais. Primeiro ele tem a narrativa da família de Jacob, quando entra no Egito, versículo 1 a versículo 5. E depois do versículo 5 em diante, até o versículo 14, fala do período de escravidão, como começou, etc. E a amargura do povo. E do capítulo 14 até o final, tem o lance das parteiras que o faraó está louco e quer matar as crianças hebreias, né? E uma grande pergunta que eu sempre fiz sobre esse capítulo, que agora eu vou colocar na mesa aqui para eu e você, a gente, junto, a gente aprender e desenvolver, é o seguinte. Por que será que Deus começou o livro do Êxodo novamente dizendo a família que entrou? Por que será que a palavra está trazendo de novo a lista da galera que entrou? 70 pessoas entraram no Egito. Diz aqui, está aqui. E por que será que o capítulo termina com essa figura tenebrosa de morte? Ou seja, por que no versículo 1 é uma bênção tremenda e no versículo 22 a gente chega, sabe, numa coisa terrível, que é a perseguição de faraó contra o povo? E eu me perguntei durante muito tempo isso. E por que eu falo, por que eu estou trazendo isso para você? Porque é simples. Porque essa entrada do povo, nesses primeiros versículos aqui de Êxodo, na verdade, ele está repetindo algo que aconteceu aqui atrás, em Gênesis, na chegada da família de Jacó, no Egito. Aí tem, depois dessa descrição, tem um versículo que é extremamente importante e que talvez você não passa por ele batido. Vou ler para você, fala o seguinte, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Aí no versículo 7 fala que Israel se multiplicou e se tornou grande, encheu a terra do Egito ali, né? E se levantou, olha só, no versículo 8, se levantou um novo rei sobre Egito que não conhecera a José. Cara, esse versículo aqui é absolutamente chave para você entender a profundidade do que a gente está tentando descobrir aqui no capítulo 1 de Êxodo. Por que começou com uma bênção tremenda e por que estava terminando com uma maldição horrível. O que aconteceu daqui até aqui para que Deus permitisse que aqui fosse uma bênção e aqui fosse uma maldição. Em primeiro lugar, se levantou um rei que não conhecia a José. O que significa isso no Egito? O que significava isso para o povo hebreu? Vamos voltar lá para Gênesis? E se você assistir os outros vídeos, você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Quando José foi elevado ao segundo homem do Egito, lembra? Quando ele saiu da prisão e foi levado até a corte e ele revelou a faraó o que haveria de acontecer. O que é chave nesse trecho é que quando José foi elevado ao segundo homem mais poderoso do Egito, só abaixo de faraó, faraó deu a ele um presente. E nós lemos isso em Gênesis 41, versículo 45. Chamou o faraó a José de Zafenat-Paneia e deu a ele por mulher a Zenate, filha de Potífora, sacerdote de Om. E saiu José por toda a terra do Egito. Bom, esse nome egípcio significa aquele que desvenda os mistérios. José se tornou uma lenda. E por que você acha que faraó deu a ele especificamente a filha do sacerdote de Om? Por que será que faraó fez isso, cara? Eu acredito que o impacto da revelação de José no coração de faraó foi tão tremendo. Faraó não conhecia o Deus de José. Então faraó deve ter pensado, quer saber de uma coisa? Eu vou elevar esse cara politicamente para ser meu braço direito e eu vou elevar ele de um jeito que eu vou colocar ele junto da maior elite que existe no país. E a maior elite que existe no país era nessa cidade de Om. Essa cidade de Om é a mesma cidade conhecida como Heliópolis, que era o centro do culto ao Deus Sol. Então esse sacerdote que a Bíblia está dando o nome, cara, a Bíblia fez questão de deixar o nome, Potífera, é um sacerdote, é um homem, tá? Então se a Bíblia está dizendo esse nome é porque esse cara tinha um altíssimo nível. Então ele estava querendo dizer, quer saber, eu vou trazer esse Deus de José para perto dos deuses do Egito? Porque esse Deus é muito poderoso. E José andava na terra e tinha sobre ele esse manto de cara, olha lá, quando ele estava entrando na cidade, lá vem aquele que interpreta os sonhos de faraó. Lá vem aquele cara que é poderoso. Quando a família de José chega no Egito, imagina a situação. A Bíblia diz que José deu o melhor do Egito para a sua família. Então ele entrou num local. Se você for olhar no mapa para onde foi a família de José, você vai olhar no delta do Nilo, no canto direito, mais ou menos no meio ali daquele triângulo, um local chamado de Avariz, que a Bíblia identifica como terra de Golsan, ou Goshen em inglês. E essa terra, cara, era extremamente fértil. Então José, quando ele se revela aos irmãos e traz aquele povo, que entra aquele povo, imediatamente o povo inteiro do Egito, ele reconhece que aquela família é intocável. Que aquela família de José, ninguém poderia colocar a mão. Sabe por quê? Porque ele era o segundo cara do Egito. Não só ele era importante como segundo homem, mas José desenvolveu um sistema econômico cujo o resultado final chegava à escravidão, que era o seguinte. Esse sistema econômico sustentou a terra do Egito e toda a terra durante o período das vacas magras, que foram sete anos. Então José era uma lenda, cara. Além dele ser o cara que desvendava, ele era um economista tremendo. E ele desenvolveu esse sistema econômico que permaneceu durante anos no Egito. Mas aí, volta para o capítulo 1. O que a Bíblia está nos falando aqui? Quando levantou um rei que não conhecia José. A Bíblia está dizendo, Israel, cara, não tinha mais a proteção da dinastia de José. Que aquela perspectiva do nome José não existia mais, cara. E se levantou um novo rei que não conhecia quem foi José. Cara, não tinha internet, não tinha Google, não tinha Wikipedia. Cara, eu simplesmente não conhecia, não houve registros. Muito embora o povo sabia quem era José. E aí, quando você olha para esse trecho da escravidão, óbvio que a Bíblia fala que o faraó ficou com medo do povo crescer e ficar mais forte. Óbvio que a Bíblia fala isso. Tá escrito aqui, não vamos refutar o que tá escrito. Mas eu tenho pra mim que essa foi a legalidade que o faraó manipulou para fazer com que o povo se tornasse escravo. Mas nas regiões celestiais o problema era outro. E durante muito tempo eu orei, Senhor, porque a bênção vira maldição, Senhor. Tem que ter uma razão. E o Senhor me levou um trecho da palavra que eu confesso que quando eu li eu chorei. Eu vou ler pra você. E a resposta a gente encontra no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 5 a 8. E eu vou ler pra você. No dia, é Deus falando, tá? No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, Jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor vosso Deus. Cara, presta atenção nessa frase. Eu sou. Tá vendo? Eu sou. Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Pensa, cara. Olha o que Deus está falando. Deus estava se lamentando aqui. E olha que José colocou eles no melhor do Egito. Mas Deus estava falando, tem uma terra muito melhor que eu vou levar ao meu povo. E eu jurei que faria isso. Então Deus lhes disse, Cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos. Nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que escravizou o povo no Egito não foi somente o medo de faraó, mas foi a idolatria do povo de Israel aos ídolos do Egito. E eu vou te provar por que e como. Agora eu quero que você volte lá para Gênesis e volte aí alguns anos. Imagina que você está lá no meio daquela galera entrando lá no Egito. Imagina do que você tinha vivido na terra, de onde você estava vindo. A tristeza, o sofrimento, a escassez, a fome. Você estava quase morrendo de fome, cara. E aí de repente o seu irmão é descoberto no Egito como o segundo do Egito, cara. E aí ele fala, Berta, bom, bora, 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 entra, entra, bota, bora, 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 bora. E todo mundo entrando no Egito. E eles entram no Egito. Quando eles chegam no meio do Egito, eles veem aquela terra maravilhosa, cheia de plantação. Aquele rio, nilo maravilhoso na frente deles. E eles começam, uau, cara. Que isso, meu. E eu imagino que alguns dos egípcios que deveriam estar ali, por vendo. Então, deveriam estar falando para ele. Então, isso aí foi dado por Apis. Quem que é Apis? Se você fosse te falar, quem que é Apis? Quem é esse cara? Apis é esse deus aqui. Apis era um dos deuses do Egito. E aliás, devo dizer, deixa eu trazer essa imagem aqui. Tá vendo aqui? Vou botar bem pertinho. Tá vendo que na cabeça dele tem esse círculo? Isso aqui era um símbolo do deus sol. De onde José se casou com a filha do sacerdote. Percebe? Então, esse símbolo aqui está representando aquele deus que servia o sogro de José. E esse toro, ele era responsável pela fertilidade, tanto dos rebanhos do Egito e tanto quanto a agricultura. Então, os egípcios, eles tinham uma devoção absurda sobre esse deus. A tal ponto de que esse era o único deus egípcio. E aliás, todos eles têm forma de animais. Esse era o único deus egípcio que ele era levado para dentro de um palácio e colocado ali para adoração. E ele vivia num harem de vacas. E ele estava lá, sendo servido pelos sacerdotes. E aquele ídolo, ele era extremamente conhecido. Então, quando José apresenta para a família, ele fala, olha, vocês não falam que vocês são pastores e tal. Por que ele fala isso? Por quê? Porque ele não quer que os irmãos, não só não sejam reconhecidos por faraó que não gostavam, mas ele estava protegendo os irmãos. Por quê? Por causa das idolatrias que existiam no Egito. No entanto, olha o que a palavra de Deus fala em Ezequiel. Isso foi agradável aos olhos deles. Claro que foi agradável, porque os caras viveram numa pendura do caramba, chegou no Egito e falou, uau! Esse ápice aí é incrível, hein? E eu estava escrevendo, eu estou escrevendo o meu primeiro livro sobre música. Eu escrevi uma parte sobre o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro tem uma ligação tremenda com o ápice. Mas eu não vou falar para você descobrir isso no meu livro. E o lance é o seguinte, o que Deus está querendo nos mostrar nesse trecho é que a escravidão veio sobre o povo porque houve uma permissão espiritual, uma porta de entrada espiritual que o povo abriu, que o povo permitiu quando eles se dobraram diante dos povos do Egito. Lembro que até no deserto, depois eles falam, ah, a gente está com saudade dos peixes do Nilo. Por que será? Por causa da abundância que alguém ia lá, cara. Os caras estão cansados de comer maná, não vai comer esse maná, pelo amor de Deus, eles querem voltar para o Egito. O Egito nunca saiu do povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Então, o lance é que Deus está querendo nos ensinar nessa passagem do primeiro capítulo de Êxodo, a idolatria te leva para a morte. Deus está querendo nos ensinar que toda vez que a gente se dobra para os deuses desse mundo, isso nos leva à morte, à morte espiritual, à morte do nosso relacionamento. Sabe por quê? Porque Deus não quer nenhum outro Deus, se não Ele, no seu coração. Então, muitas vezes, os deuses do Egito, aqui, traziam abundância e prosperidade. Eles experimentavam. E olha o que Deus fala. Primeiro que era a abominação aos olhos de Deus. E segundo que aquilo era agradável aos olhos do povo. E eles não lançavam de si as abominações. Ou seja, era agradável e eles sabiam que era agradável e eles permaneciam. O que eles não lançavam? Não quero saber. Vou continuar com isso. E Deus, por causa disso, os castigou. E permitiu que o sistema econômico que José criou lá atrás, deu a permissão legal e jurídica para Faraó chegar lá e escravizar. E aquele Faraó não conheceu José. Então, a lição desse capítulo, foge dos prazeres do Egito. Foge daquilo que te é agradável aos olhos. A Bíblia diz que nós devemos olhar para os montes, não é? Que é de lá que virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Não é isso que o Salmo 121 nos ensina? Ele leva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Que monte é esse, cara, que Deus está falando para a gente olhar? Era o Monte Sião, onde estava a glória dEle. Deus quer que os nossos olhos estejam no Senhor. Deus quer que a glória dEle seja atraente para nós. Só que muitas vezes a gente não consegue tirar os olhos do mundo. A grana é um negócio legal pra caramba. E, ó, como imigrante, assim como o povo do Egito, eu posso dizer isso para você, cara. Chegar nesse país aqui, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem um Deus enorme aqui chamado Mamon. É o Deus do consumo. Então você compra, 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 você endivida. Aí você vai se endividando, endividando, porque você vai ser vira escravo. Não é à toa que a turma aqui chama os escravos unidos da América. Trabalham que nem louco, de sol a sol, para pagar as dívidas. É isso que aconteceu com o povo do Egito. Trabalham que nem louco, por quê? Para pagar a dívida. Não conseguia pagar o quê? Agora eu sou escravo. Vamos embora lá. Ah, não conheci José? Esquece, não tem mais um manto de proteção da família. Um abraço. José morreu. Não quero saber quem é José. Vai ser escravo. Então você se torna escravo daquilo que você idolatra. Vou repetir. Você se torna escravo daquilo que você idolatra. Você idolatra aquela cantora, você vai ser escravo daquilo que ela canta. O lixo que vem da música dela. Você se prostra por aquilo. Você quer se tornar rico? Quer ter dinheiro pra caramba? Você se torna um escravo para você obter tudo aquilo. Por quê? Porque aquilo é agradável. Seus olhos, você quer ter, 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 ter. Ou você olha para as blogueiras da vida e para as artistas que pousam de bacana, como se tivessem tudo, mas no fundo estão vivendo uma vida vazia, no lixo. Mas a internet é uma mentira que te apresenta uma falsa verdade que você idolatra. Então você quer ser que nem fulano. Não é à toa que tem gente que gasta milhares e milhares de dólares para se tornar igual ao artista que ela idolata. Pelo amor de Deus, você é uma escravidão. Deus não te fez para você ser escravo. E sabe por que termina em morte, cara? O capítulo 1? Para te mostrar que a tua idolatria pode te levar àquela situação de quase morte. Mas Deus é tão tremendo que ele fez aquelas parteiras mais inteligentes, mais sagazes, mais destemidas do que os próprios egípcios. E elas salvaram a vida de vários meninos. E elas salvavam alguns deles. E um deles foi quem? Moisés. Moisés. E é isso que Deus quer da nossa vida. E é isso que Deus quer. Você tem salvo a promessa de Deus no seu coração no meio de um contexto de idolatria do redor? Qual é a promessa de Deus na sua vida principal? A promessa da vida eterna, cara. A promessa de que você vai viver tribulações nesse mundo, mas o Senhor Jesus venceu. Ele quer te ajudar a 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 vencer as batalhas dessa vida. Porque a promessa que ele tem para você é muito grandiosa. A pergunta é, você está olhando para os deuses do Egito ou você está olhando para as promessas do Senhor? É você quem responde. É você quem responde. E clica aí no botãozinho de gostei. Porque toda vez que se faz isso, o YouTube vai gerando o que? A disseminação desse conteúdo. E é isso que eu sonho que esse canal venha a trazer em você a vontade de conhecer a palavra de Deus ainda mais. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe.